Na capital do Mato Grosso, o trabalho é da Motopol. Durante uma das abordagens, outra moto rouba a atenção dos policiais. Cada segundo importa durante a perseguição. Quando alcançam a morte, o homem parece não entender a ordem de parada. A Motopol normalmente faz as abordagens em momentos tensos, como este. Agora aí, fica com a mão no guidão. Fica com a mão no guidão. Fica com a mão no guidão. Põe a mão no guidão. Beleza. Pode vir, pode vir. Pode vir. Desce da moto e vem aqui pra trás. Os dois. Já fora da moto, o homem é revistado. Fica aqui, põe a mão na cabeça e vira de costa pra mim. Abre a perna. Abre bem a perna. E a justificativa para a alta velocidade. O seu documento tá aqui. Tá bom? Aí começa a estar atrasada. A mulher está incomodada e admite, não é a primeira vez. Dezenas de abordagens ao longo do dia. Em absolutamente todas, havia algo de irregular nas motos. Dois homens de moto fogem da polícia. Eles largam o veículo e correm pra dentro da comunidade. Um suspeito consegue fugir, mas o homem que pilotava se dá mal. O policial corre para resgatar a moto. O apoio da viatura é fundamental. Pô, vai na outra rua lá, uma mãe que tá com o ladrão na mão lá. Tá. De esquerda, esquerda. Pegou um ladrão. A moto roubada não liga. Peraí, deixa eu ver se não vai ligar. Vai ligar não. Desce, desce. Depois de algumas tentativas, ela dá a partida. Deu essa moto aí, né, filho? É seu? É seu? É do menino que tava comigo. É do menino? Tava com o canhão, filho? Não, senhor. Não? Vocês roubaram como? Um sapo ou foi como? Não, você tava no top. Beleza, você tava no top. Roubou como essa moto aí? Troca ideia. Troca ideia, meu. Os policiais confirmam. É roubado. O criminoso será detido pela primeira vez. Na patrulha, os agentes cruzam com o motoqueiro, que vem no sentido contrário. Repare, no momento em que o policial olha para ele, o homem também observa a equipe. A decisão é rápida. Eles fazem um retorno em cima do canteiro. Em seis segundos, a moto do policial já passa de cem quilômetros por hora. Pra cá, velho. Pra cá, pra cá. O suspeito é revistado. Abra os pernos, abra os pernos. Mais, mais. Abra os pernos, abra os pernos, mais, mais. Abra os pernos, mais, mais. Abra os pernos, mais, mais. Sem nenhum documento. Sem habilitação e sem documento. Não sei que fica um pouco, né? Já não te parei, já não, velho? Já foi preso, já? Pelo quê? No tráfico. Tráfico? Tem alguma coisa contigo aí? Maconha? Tem na moto? Tem na moto. A moto é sua? Tem na moto quando? Eu comprei a moto dezembro. Dezembro do ano passado? Fora essas duas passagens, não tem nenhuma? Tem. Fala tudo, cara. O homem é levado até a base da fiscalização. Chegam a este rapaz. O entregador parece não ouvir o sinal e a viatura insiste. O piloto finalmente entende e decide parar. Desce da moto aí. Eu vou bater aí. O rapaz parece atrapalhado e recebe ajuda. Vai cair essa mão. Tira a bague aí e coloca a bague no chão. O entregador é revistado. Pega a bague e me dá aqui. Faz assim pro braço. Pelo protocolo da polícia de São Paulo. É assim que é feita a revista de mochilas, malas e bagagens. Sempre sobre os braços do abordado. Para que ele possa acompanhar. Coloca a bague no chão. Coloca a mão para trás. O rapaz não desconfia. Mas essa abordagem não teve nada de aleatória. O veículo que o rapaz estava conduzindo aqui é um veículo de cor escura. Uma moto escura. E a moto verdadeira, com a placa original, é uma moto de cor rosa. A força tática já sabe. A moto é fria e a placa, dublê. Como que você conheceu esse bolo? Eu conheci na feira do rolo, que eu estava querendo uma moto. Você na feira do rolo era? Ah, não pensei bom. Não pensei bom? É. Aí eu trabalhava de bairro. Você paga quanto? Paguei R$ 1.000. A feira do rolo acontece em diversas cidades. E também já tomou as redes sociais. O maior problema para o consumidor é que os produtos são muitas vezes roubados. Vem de tudo aí, tio? Quase tudo. Caramba! Tá vendendo de celular ou não? Tá vendendo. O jornalismo da Band visitou uma dessas feiras que tem como principal atrativo a venda de celulares. Furtados. Tá quanto ele? R$ 150. R$ 150. Olha aí. Ele tá resetado ou não? Absoluto, irmão. Olha aí, você pode olhar. Tá legal? Tá novinho, né? No ano passado, 97 celulares foram roubados ou furtados por hora em todo o Brasil. As quadrilhas usam os aparelhos para saquear as contas, pedir empréstimos e fazer transferências via PIX. Depois, vendem os dispositivos. Para piorar, o entregador já tem passagem por esse tipo de crime. Ele foi preso por receptação, tava com, se não me engano, com o celular, que tinha queixa de boca. Agora, os policiais querem saber o motivo de ter pago um valor bem abaixo da tabela pela motocicleta. A busca pela numeração do chassi confirma o que os policiais já suspeitavam. O homem percebe que a situação está ruim e tenta se explicar. Eu pego no real, assim, um mês, quatro, eu vou tirar a habilitação, eu tenho dois filhos, aí eu tenho o gasto com fralda, com autos, com fralda, aí fica doente nesse tempo. Eu tenho dois molequinhos pequenininhos, aí a mãe mora comigo. Eu não sei fazer entrar no bicicleta, né? Eu faço com bicicleta no dia, porque eu como sou. Aí você não vai ter problema. Já estou uns dois anos na rua de que não foi na bicicleta. Sabe o que era uma motinha velha? Eu comprei, porque eu não queria uma moto alta. Ele, então, começa a contabilizar os prejuízos. Ainda eu paguei até uma afiação dela. A afiação que não tinha. A afiação que acabou, eu arrumei. Aparentemente, ele foi enganado. E a constatação leva ao desespero. O que aconteceu? O que aconteceu, moço? Os policiais precisam ter certeza de que o entregador também é uma vítima. E repassam toda a história. Onde foi que você começou a moto? Eu fui no motor, mas a gente pegou a moto. Onde foi que a gente pegou a moto? Eu acho que eu não quero rodar, ele veio com o bicho, porque a moto não estava onde ela. Você não tem nem contato com esse cara? Não tenho, porque ele me bloqueou, não fez. Eu passei ainda, falei, mãe, eu vou caçar esse mano pra ver tua cabeça se deu pra deixar em dia. Antes, ele tivesse ouvido a própria mãe. Qual que é o valor de uma moto dessa? Eu não sei. Cinco mil, seis mil. Por aí, eu acho. Você pagou quanto? Paguei uns mil, mil e duzentos. Mil ou mil e duzentos? Muito dinheiro eu dei pra ele, assim, mil e duzentos, que era minha habilitação. Aí minha mãe falou, você vai arriscar nisso? Eu falei, mãe, eu vou arriscar porque, mãe, eu tô cansado de pedalar. Eu tô pedalando o dia todo, mãe, das seis às dez e em diante. Aí ela falou, meu, você que sabe, o dinheiro é seu, você que trabalhou, meu. E a dura realidade, sim. Finalmente, o rapaz se dá conta que perder o veículo pode ser o menor problema. Ele não tem como escapar.